Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes e iniciados, bom dia a todos. Billy Dintrade aqui começando mais um estudo pré-marketing. Hoje, terça-feira, 7 de abril de 2020, são 8 horas e 1 minuto da manhã aqui. Nos preparando para mais um dia aí de volatilidade, pelo jeito né. E vamos que vamos galera, deixa o seu like, a gente agradece pelas visitas que o nosso canal recebe aqui, pelos comentários principalmente, eles enriquecem o nosso canal. E a gente agradece também pelas mensagens que a gente tem recebido por e-mail, sugestões, solicitações, pedido de ajuda. E a gente faz isso com o máximo prazer, naturalmente dentro das nossas possibilidades. Bom dia o nosso petit comitê também. E vamos que vamos galera. Gráfico da direita, mini índice, gráfico da esquerda, mini dólar. A gente viu aqui que bombou ontem, o IBOV bombaram, o IBOV mini índice. Mini índice fechou aqui mais 7.36, que dá pra ser visto aqui nessa boleta. Scalper Turbo, que vira e mexe, ela desaparece e reaparece aqui na minha tela, no MetaTrader aqui. Mas deve ter algum bug aqui, chama Scalper Turbo, da Algotrade. E a doleta fechou pra baixo, não fechou mais pra baixo ainda em função da questão aí do Mandetta, que eu vou falar logo logo. Lá fora, os mercados estão mais otimistas, assim como ontem, em função principalmente, não só dos incentivos que os bancos centrais dos vários países, da Europa, da Ásia, dos próprios Estados Unidos, o Federal Reserve, no caso dos Estados Unidos, estão dando de incentivo para suas economias. Mas também em função de uma estabilização aparente, pelo menos no primeiro momento, das consequências da Covid-19. Como o ministro falou ontem, Covid é o nome e 19 é o sobrenome dela. Ontem a gente teve aí, pra falar da agenda doméstica, a gente teve uma perda de tempo inútil, causada aí pela ala governista, do Bolsonaro e companhia. Ou seja, ontem, principalmente à tarde, houve um momento de tensão e a gente teve, pela primeira vez no Brasil, o panelaço no meio da tarde, né? Que é uma coisa inusitada. Normalmente os panelaços aí contra alguma medida governamental ou de congressista, ou do próprio presidente, no caso da Dilma, né? Que virou moda, ontem teve panelaço contra o Bolsonaro e a favor da permanência do ministro Mandetta, da saúde, no seu cargo, né? Naturalmente a gente vê claramente que o presidente parece que está enciumado, né? Porque o Mandetta, apesar de político, né? Que foi deputado e tal, acho que ainda está no mandato dele, não sei. Esse detalhe também não interessa. Quem quiser ver pode checar isso aí. Ele é político, né? Então ele fez um discurso totalmente político, dá pra ver. E, porém, ele está trabalhando, né? A gente vê que a equipe é eminentemente técnica, coisa que está faltando no Brasil, nas várias áreas, né? É comum se colocar em Zé Mané pra administrar a coisa pública. E o resultado é que o Brasil sempre parece que será um país de futuro que nunca chega, né? A gente não sai de buraco. Só colocam gente incompetente. E quando aparece alguém competente falando aquelas verdades duras, acontece isso aí. No nosso mercado financeiro não é diferente, né? A maioria parece que prefere mentiras reconfortantes, né? Do que verdades duras. E na ciência, na medicina, a verdade é verdade. Não tem viés político, né? Não adianta chegar pra alguém aqui, ó, toma aí uma aguinha com açúcar, toma café aí, como muitas notícias fake têm aparecido nas redes sociais, que você vai ficar bom, né? A mesma coisa essa tal de cloroquina. Não tem evidência científica de que ela é realmente eficiente. No entanto, no achismo, a gente vê esse Terra, esse Osmar Terra e o próprio presidente Bolsonaro, que não conhece absolutamente nada de medicina, dizendo que acha e deve a cloroquina. Então, quer dizer, eu prefiro ficar do lado da ciência. Como a humanidade realmente evoluiu baseado em dados científicos. Repito, no século passado, antibióticos e penicilina foram descobertos, né? Inventados graças às guerras aí, né? O pessoal morria de infecção com ferimentos até pequenos. Bom, então, na agência doméstica é só confusão. Então, felizmente, o Mandetta vai permanecer aí na pasta da saúde. Ele tem reunido os vários ministérios da infraestrutura, né? Com o Tarcísio Freitas, o Paulo Guedes da Economia, o Moro, o próprio Aras, né? Da PGR, da Procuradoria Geral da República, a Damares, né? E vai por aí afora. E a gente, infelizmente, viu, ou felizmente, não sei, que nessas reuniões, quem deveria estar liderando, que é o Bolsonaro, e simplesmente não apareceram nessas reuniões. No entanto, ele fica em paralelo, fazendo reuniões, tentando fritar o ministro. Isso é muito ruim. Resultado, ontem foi um dia perdido pelo Ministério da Saúde, como o próprio ministro falou. Mas segue aí o combate à Covid-19, que é o que interessa, ok? Ainda na agenda doméstica, nas confusões do governo, o Weintraub, que é o ministro da Educação, criou uma crise inútil, desnecessária, com aquela história do Cebolinha, né? Acusando a China aí de, veladamente, de estar escondendo informações, de ter inventado a Covid, etc, etc. E agora ele vem com a piada número dois, dizendo que ele pede desculpas para a China, desde que a China entregue mil respiradores a preço de custo. Pô, é brincadeira. Brincadeira. É uma formiguinha alfenetando um gigante. O Brasil precisa exportar, precisa vender para os seus parceiros comerciais. E a China, apesar dos Estados Unidos, é o primeiro, é o maior parceiro. Ou seja, o cara é um idiota. Realmente não faz a menor ideia do que ele está falando, ou faz isso de propósito, né? Ou faz isso de propósito. Bom, atualmente, galera, isso aqui não é site de política, mas é meramente opinião pessoal do Weintraub, que, simplesmente, esse tipo de comportamento não contribui em nada. Bom, então, é isso aí. Agenda doméstica, só confusão, né? Porém, as bolsas internacionais, repito, estão para cima, em função dessa possível estabilização, quem sabe, retração aí do crescimento desses casos de coronavírus. A China mesmo não teve nenhum caso de morte, né? Nas últimas 24 horas, o que é muito bom. De qualquer maneira, a gente, com o day trader, a gente tem que operar e sufar o que aparecer na nossa frente, naturalmente, baseado naqueles três pilares de sobrevivência para traders que o Alexander Albert tanto prega, né? Tanto preconiza, que é gestão de risco, ter uma parte técnica minimamente testada, que é setup estratégia, e, naturalmente, uma administração de psicológico comportamental que responde por até 80% do sucesso ou fracasso dos traders profissionais, ok? Notícia boa. O Stanley Poor's, né, Ratings, que é aquela agência, uma das três principais, junto com a Moody's e a Fitch, né, está dizendo que é capaz que o Brasil não seja rebaixado na sua classificação de risco, né? Ele estava em positivo e virou para estável, né? Pode ser que ele volte para positivo de novo, apesar dos pesares, né? O Stanley Poor's acredita que, passando essa crise da Covid-19, pode ser que o país retome essas reformas, que vai demorar um pouco mais, naturalmente, né? E, apesar do PIB negativo, o Santander, por exemplo, está prevendo um PIB negativo para esse ano, para 2020, para o Brasil, de mais de 2%, 2,2%, de menos 2,2% de PIB negativo, né? Então, a coisa é muito complicada. Voltando um pouquinho para a agência internacional, lá no Reino Unido, na Inglaterra, o Boris Johnson não só está internado, como está na UTI, recebendo ventilação, ou seja, a Covid-19, ela é democrática, que significa o quê? Que ela ataca todos os povos, todo mundo, independente de credo, raça, sexo, etc, etc, etc. O Japão declarou emergência. Então, é aquela história. Eu ainda acredito que esse negócio vai ficar lateralizado um tempo aí, até a gente ter notícias mais concretas, ok? Vamos ver a agenda de hoje, galera, que por obrigação de ofício a gente tem que ver. Vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente seguir aqui, e finalizar os nossos estudos pré-market, depois de ver o mercado, e, naturalmente, os pontos de suporte à existência do mini-índice, gráfico da direita, e mini-dólar, gráfico da esquerda. Vamos ver a agenda aqui. Antes de falar da agenda, né, galera, aqueles 600 reais que o governo aí prometeu, junto com o Congresso, para aqueles autônomos, né, que seriam distribuídos, etc, até agora não chegou. A coisa faz mais de uma semana, quer dizer, o governo deveria perder tempo com isso, né, porque eu fico imaginando aqueles ambulantes que já estão há cerca de 15 dias sem trabalharem, né. Eles não têm renda suficiente para ficar aí um mês, dois meses, pulmão suficiente para ficar um mês, dois meses sem trabalharem. Eles não têm reserva financeira também. Eles não têm poupança, pelo menos, suficiente para isso. Então, o governo deveria, ao invés de ficar nessa toada de fabricar confusões, né, como esse Weintraub, como os próprios filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, nessa questão do Luiz Henrique Mandetta, né, que é o ministro da Saúde, deveriam perder tempo em sanear e salvar esses menos favorecidos, né, que vão ser as maiores vítimas dessa Covid-19. Mas vamos lá. A agenda. Nosso mercado de futuros começa às 9 horas. Às 9 horas aqui, a gente tem dois tourinhos na agenda de indicadores do Brasil. vendas do varejo, de fevereiro, que talvez não sofra tanto impacto, né, da Covid, porque ela se acentuou aqui em março. Ok? Então, vendas do varejo aqui, Retail Sales, ok? Depois disso, a gente tem às 11 horas aqui o JOLT, né, o JOLT aqui, que é Jobs Opening Labor Turnover Survey, que é o quê? É uma pesquisa americana de três tourinhos aqui, que são três tourinhos no Instagram da agenda, que ele tem a ver com a rotatividade de trabalho e abertura de empregos nos Estados Unidos, ok? Depois disso, Canadá, três tourinhos não nos afeta. Às 11 horas, temos esses três tourinhos. Depois, galera, a agenda segue vazia. Às 17h30, a gente tem aqui uma prévia de estoque de petróleo, né, e nada mais. Então, basicamente, às 9 horas, a gente vai ter a publicação de vendas do varejo, que já vinha decepcionando, né, fevereiro talvez não decepcione tanto, mas março, com certeza, deverá vir pior, ok? E às 11 horas, Estados Unidos, como eu já falei, essa pesquisa de rotatividade e criação de empregos, né, e às 17h30, uma prévia de petróleo bruto. Vamos dar uma olhada aqui nos mercados lá fora, que estão para cima. Ainda, ainda como item importante da agenda, a gente vai ter reunião aí do Bolsonaro, às 9 horas, né, com o Paulo Guedes, por falar nos 600 reais, que eu acabei de falar, ele vai ter reunião com o Paulo Guedes, o Onyx Lorenzoni, e o presidente da Dataprev, também da Caixa, né, provavelmente eles vão dar um posicionamento sobre essa questão, que o governo até agora também não veio para falar isso, né, que a gente fica sabendo só pela imprensa. Mas vamos lá, bolsas internacionais, todas para cima, futuros americanos, Dow 30, SP500, futuros, né, e Nasdaq para cima aqui, olha, acima de 3%, a Europa bombando, a Alemanha acima de 4%, como a gente vê aqui, DAX, Frankfurt, Alemanha, Londres, FTSE 100, mais 3,88, CAC Paris, mais 3,22, e Espanha, IBEX, mais 3,6. Xangai, ontem foi feriado, mas hoje funcionou, fechou para cima também, mais 2,05, Japão, apesar de ter pedido lá, de ter declarado emergência nacional, em função da Covid-19, fechou para cima, mais 2,01, Coreia do Sul, mais 1,77, Austrália para baixo, meio que estável aqui, menos 0,65, Hang Seng, Hong Kong, acima de 2%, 2,2, petróleo para cima, normalmente petróleo, que é energia, ele anda junto com o aquecimento dos mercados, no Porto de Dália, a minério de ferro, fechou estável, praticamente no 0 a 0, ok? Então, é isso aí, SP500 VIX, que é o índice do medo, está para baixo, significa que a coisa está mais ou menos, não diria otimista, mas está mais ou menos sob controle, então, a julgar por essas leituras aqui, galera, o nosso mercado deve dar uma abrida em gap up, ok? E talvez até siga como ontem, você vê que ele ontem abriu um gap para cima, justamente em função dessa redução de casos aí, de mortes e contaminação da Covid, na Europa e na Ásia principalmente, apesar que os Estados Unidos, o Trump mesmo está dizendo que esse pico deve acontecer entre essa semana e a próxima ainda, os Estados Unidos ainda está em crescimento, assim como no Brasil. Então, ontem abriu um gap up, olhando aqui, vamos tirar aqui esses mercados aqui que a gente já viu, abriu um gap up, nosso mercado, e ia bem, de repente veio no meio da tarde a notícia do Mandetta, que a bolsa despencou, e a doleta que vinha para baixo subiu, você vê que é super sensível, os mercados são super sensíveis a esse tipo de coisa que só prejudica a economia, essa perda de tempo que está sendo causada pelo governo Bolsonaro, é só confusão. Então, vamos ver o que acontece hoje. A julgar pela leitura deve haver para cima, vamos ver, talvez ela até siga, ele deve ter feito uma onda 1, uma onda 2, e espera-se que ele siga numa onda 3. Vamos ver a abertura, dependendo do que acontecer, a gente pode até colocar uma comprinha aqui, se ele corrigir um pouquinho, ok? Se abrir muito para cima, é provável que ele corrija, e aí é mais recomendável que a gente faça uma compra na correção, para não correr o risco de comprar topo, ok? Vamos ver os níveis de suporte, e resistência no mini índice, e na doleta para a gente fechar, galera, os estudos pré-market de hoje, uma terça-feira, 7 de abril de 2020, são 8 horas e 18 minutos agora. Vamos dar uma olhada no mini índice primeiro. O mini índice fechou no 7,4400, essa linha coral que você encontra aqui, que a gente chama de marca d'água, fechamento de ontem, no 7,4, 3,99, 7,4400. O ajuste foi no 7,4106, 74.106, arredondando 7,4100, que é essa linha horizontal preta que a gente vê aqui. Então, tendo fechado no 7,4400, a gente vê como suporte, primeiro suporte, para baixo suporte, o próprio ajuste no 7,4106, que a gente vê aqui. Depois, o 74.000 redondo, 74 bola, que a gente costuma falar, 73 e 600, 73,597, 73 e 600, depois o 73,370, o 73 bola, 73 mil, 73 mil, abaixo dele o 72,850, depois o 72,560, 72,550, 72 redondo, 72 bola, 72 mil, 71,760, 71 mil redondo, depois o 70.920, que é praticamente o 71 mil redondo, e abaixo dele a gente tem aqui o 71 mil redondo, e abaixo dele a gente tem aqui o 70.500, que é essa linha tracejada azulzinha, que era um suporte de diário, pode virar resistência, mas a gente ainda acha que é suporte, ok? Abaixo dele o 70.200, depois o 70 mil bola, 70 mil redondo, 69.680, 69 mil bola, 68.830, 68.470, aproximadamente, a gente tem um outro suporte de diário que ele respeitou ontem aqui, essa linha pontilhada ou tracejada azul clarinha que está aqui. Abaixo dela, o 68.200, 68 mil bola, depois o 67.700, a gente está falando aqui de 7 mil pontos, para baixo em relação à marca d'água, que é o fechamento. Não acreditamos que vai cair tudo isso, principalmente porque o mercado lá fora está para cima, mas os pontos estão cantados aí, ok? Para cima, a linha amarela é mera seguidora de estoque, para ficar mais claro aqui, para quem nos segue aqui no canal do YouTube, ok? Para cima, o que a gente vê de resistência? Acima do 74.400, que é a marca d'água. A gente vê o 74.630, o 75 mil redondo, depois 75.400, 75.860, 76 mil bola redondo, 76.380, 76.730, 77 mil bola redondo, 77.380, depois o 78 mil redondo, bola, 78.240, atenção a essas duas linhas aqui, essa linha branca é a MNE de 200 períodos, de 60 minutos, a gente está aqui no H1, uma hora, que é forte, como para cima em resistência. E a azul clarinha é a média móvel aritmética de 200 períodos, que a princípio também é uma resistência. Bom, acima do 78 mil redondo, bola, a gente tem o 78.240, depois o 78.820, 79 bola, e o 79.780. acima disso a gente vê o 80 mil e o 80.700, que é essa linha tracejada laranja, que é uma resistência de diário, que é forte também, mas está muito para cima, também não acreditamos que suba tudo isso. Para baixo, suporte, alvo de quem está vendido, ou eventualmente oportunidade de compra, dependendo de vários indicadores, para cima resistência, alvo de quem está comprado, RP de quem está comprado, ou eventualmente oportunidade de venda, dependendo dos vários indicadores, conformação de velas, bandas de Bollinger, volume, ADX, etc, etc. Vamos ver a doleta para a gente fechar, galera. Colocando a doleta aqui pelos 15 minutos, ela fechou na faixa aqui do 52.94, está encavalada aqui a linha coral com a linha preta, e o ajuste foi no 5293.46, 5293.46, a linha horizontal preta que se encontra aqui, foi o ajuste da doleta. Para baixo, o que a gente vê de suporte, aliás, ficou faltando colocar mais um pontinho aqui, galera, só um minuto, mais uma linha. Pronto, linha atualizada, então, para baixo, em suporte, a gente vê. Repita, ele fechou no 5294, aproximadamente, nessa faixa, e para baixo, a gente vê, o ajuste foi no 5293.46, repetindo, a gente vê o primeiro suporte, abaixo dele aqui, o 5286, 5276, 5263, atenção que essas linhas horizontais, azul escuro, são suportes ou resistência para cima forte, ok? Então, 5263, 5248, 5243, 5230, 5223, 5200, 5197, 5189, 5181, 51874, 5146, a gente tem aqui, nessa linha tracejada, pontilhada azul clarinha, um suporte de diário, que costuma ser forte, no 5128, aproximadamente, depois a gente tem uma outra, a gente tem o 5100, como suporte também, depois a gente tem um outro, um outro suporte de diário, no 5073, abaixo disso, a gente vê o 5059, 60 praticamente, 5060, e o 5003, 50000, a gente não acredita que vai cair, tudo isso, para baixo, em suporte, o que a gente vê para cima, em resistência, eu estou aqui pelos 15 na doleta, na cara dele, o 5298, 5300, 533, 5320, 533, 5345, 5365, 5371, 5398, que é praticamente, o 5400, depois o 5417, 5437, e aí galera, não acreditamos que suba tudo isso, mas a gente tem ainda aqui, o 5473, 5373, né, atenção às notícias que saem aí, extemporaneamente, no meio do pregão, né, que dá aqueles saltos aí, como aconteceu ontem, no meio da tarde, como eu falei, né, o mini índice estava indo, lindo e maravilhoso, aqui para cima, de repente saiu a notícia, ele veio para baixo, e a doleta, que estava para baixo, deu um pulo para cima, né, é isso aí galera, temos todos uma ótima terça-feira, bom dia a todos, o preço tem que chegar na gente, espírito e sniper é preciso, vamos ver se até o meio dia, a gente clica da fatura, e o bilidinho dentro do possível, vai colocando aqui, os estudos dele, não é call, é apenas provocação, para que vocês exercitem, o que a gente coloca aqui, por escrito nesse vídeo, no comentário desses vídeos, dos estudos pré-marketing, né, para vocês verificarem suas plataformas, abraço em todo, bom dia a todos mais uma vez, o nosso petit comitê também, vamos que vamos.